Nesse vídeo você vai ver como ativar e usar o filtro de luz azul no celular Samsung Galaxy A05. O filtro de luz azul, ele é aquele filtro que deixa a tela em um modo alaranjado. Ele faz com que o brilho da tela diminua e ele não fique aí fazendo tão mal aos olhos, principalmente quando você utiliza o celular à noite. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai clicar aqui de cima para baixo, clicar aqui para que ele mostre a tela de notificações, depois você arrasta mais uma vez para baixo e ele vai chegar nessa tela. Você vai encontrar esse filtro aqui chamado como opção de proteção para conforto ocular. Pode ser que depois aqui no seu celular, se ele já está com a OneWise 6.0, 6.1, que ele já apareça aqui embaixo. O meu está aqui, proteção para conforto ocular, do lado de modo escuro, que são opções diferentes. Se ele não estiver aparecendo aqui, você toca lá em cima no lápis, depois você vem aqui na modo tudo, vai em editar e aqui você consegue adicionar e tirar recursos. Por exemplo, vamos supor que o meu filtro de luz azul, ele estivesse aqui embaixo nessa parte aqui de baixo. Ele estava aqui embaixo. Então eu poderia pegar, como se fosse o acesso ao telefone, né? Eu clico aqui e arrasto lá para cima para que ele fique uma opção disponível. Então ficou uma opção disponível, eu toco e pronto. Aí eu coloquei ele, ele ficaria ou aqui nessa parte de cima, nesses itens, ou ainda nessa parte de baixo. Vai depender como está aí para você. Mas beleza, o que você vai fazer então é tocar aqui. Se eu tocar na proteção para conforto ocular, só tocar, ele vai ativar. Note que a tela já ficou nesse modo alaranjado, como eu disse. Se eu tocar, eu desativo. Eu posso tocar e segurar e ele vai aparecer aqui outras opções, ó. Então está aparecendo outras opções disponíveis que eu posso inclusive configurar. Só lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e faça a sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade. Onde todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você e vídeos incríveis para te ajudar. Então aqui proteção para conforto ocular, eu ativo, ele fica nesse modo. Ele diz, mantenha seus olhos confortáveis, limitando a luz azul e usando cores mais quentes. O uso à noite pode fazer você adormecer com mais facilidade. Você pode definir um período onde você escolhe se quer sempre ativado, do anoitecer ao amanhecer. Então durante o uso do app. Aí ele vai pegar a sua localização. Você pode aqui utilizar dessa forma. Você pode ainda também personalizar e você escolhe um horário de início e de fim. Eu gosto mais de deixar aqui dessa forma, sempre ativado. Porque aí quando eu ativar, ele fica. E eu consigo também definir a temperatura da cor. Nota que para cá ficou sem ele ativado. Ficou a tela branca. E mais para cá, bem alaranjado. Você também pode então fazer isso e configurar nessa tela aqui. Depois eu desativo e ele volta ao normal. É assim que você faz de uma forma simples e rápida. Você ainda pode também ativar ele por aqui. Aplico para cima. Vou na tela de configurações. Desço aqui até a opção de visor. Vai ter aqui o modo claro e escuro. Configurações do modo escuro. Brilho, brilho adaptável. E tem proteção para conforto ocular. Que é só eu tocar e eu chego na mesma tela. Só que aquele lá é um atalho rápido para chegar nessa tela aqui. Então fica mais essa excelente dica para vocês. Só não saia do vídeo ainda. Se antes, conferir a indicação de mais vídeos que estão aparecendo na tela. E também a nossa playlist que vai aparecer aí. Que você pode navegar, assistir muitos vídeos, aprender bastante. Continue no canal e até a próxima.